Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse vídeo de hoje é um Rotineiro News, o seu boletim diário de notícias e informações de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então roda a vinheta! Sempre que o assunto é vidente, Carlinhos, todas as pessoas sempre comentam a mesma coisa. Se o Carlinhos é realmente um vidente, por que ele não acerta o número da loteria? Pois é, galera, em uma das últimas entrevistas do vidente Carlinhos, ele revelou por que não consegue acertar o tal número. Vamos assistir esse vídeo. Qual foi a pergunta, tipo, a pessoa fez uma pergunta de previsão pra você mais bizarra, assim, que você se lembra? Eu acho que a pessoa, a pergunta mais bizarra, vou explicar. Eu falar de gente, você, ou de qualquer pessoa por telefone, eu tô tendo áurea. Por exemplo, você perguntou pra mim, você tá lá do outro lado fazendo essa pergunta pelo vídeo aí, mas eu tenho áurea, eu tenho a áurea daquela pessoa que eu tô enxergando lá na frente. Você perguntar pra mim, colocar esse papel na minha, falar, Carlinhos, eu quero saber desse papel, eu não vou responder porque é um papel. É que nem essa pergunta de ódio, alguns perguntam, por que você não ganha na loteria? Porque não é, a loteria ela é manipulada. Sim. Só nós que somos tontos, tá entendendo? Eu acredito, é verdade. Aí eu concordo com o Carlinhos. José, você tá ouvindo, José? O dia que tiver alguém da justiça, do saco roxo, o que é que ele vai fazer? Não, só basta você fazer isso. Só basta o cara chegar, um cara da justiça quente mesmo, o dia que for fazer o sorteio da Caixa Econômica em qualquer outro estado, que tiver montado lá no negócio, antes do pessoal fazer o sorteio, vai lá, pega aqui as bolinhas. Faz um pente fino, né? Nas bolinhas. Você vai ver, é só você colocar uns grampinhos ali, que aquela mais leve sobe, só vai subir as que tá leve. É lógico. Você tá entendendo? É só isso. É ali a manipulação. O Fantástico até já fez uma... A manipulação é ali, gente. É a galera que tem muito negro envolvido, né? Só pra vocês entenderem, só pra vocês entenderem, o dia que cair, o pessoal que for mexer com Caixa Econômica, NSS, esse negócio, o que vai dar de ladrão sendo preso, desde a Caixa Econômica, desde lá do... Como é que fala? Esse sorteio de bingo, esse... Vocês vão ver o que vai dar a gente preso. Sabe por quê? A quina é manipulável. Só pra vocês terem uma ideia, que é a verdade, eles colocam quantas vezes eles quiserem, ela não dá ganhador. Exatamente. Só pra você entender. Acumula, né? Acumula. Quando eles querem? Você pode ter certeza que é pra acumular os trouxas e jogando eles. Não, eles só dão os laranjas lá do norte. Claro que é. Os tiozinhos de 80 anos. Mas é o que eu tô falando pra vocês, e pessoas que nem vivem, estão ganhando na esportiva, outro tronto vai lá e recebe. É assim que funciona. Aí hora ou outra eles dão pra alguém. É. Hora ou outra. Pra chamar a atenção. E aí, galera, foi convencente o que ele falou? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Bom, tineiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, caso vocês ainda não forem inscritos, e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. Desse outro lado vai estar aparecendo o Apoia-se do canal, caso você queira se tornar um apoiador desse projeto. Sugestões e pautas de notícias e vídeo vocês podem estar deixando lá no Twitter, que é o que está aparecendo aí na tela. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho